Música 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 Oi babes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como vocês podem ver por esta cara de felicidade estar à altura do Vini e regressar ao canal. Porquê? Porque veio o carnaval, aquela época em nós meninas, quando temos aquele boy magia queríamos fazer aquele disfarce muito giro do tipo, eu queria ir de Pocahontas e eu de príncipe e eles ficam tipo, não, não quero isso Então o que é que é o vídeo de hoje? Foi basicamente aqui um compromisso que eu encontrei com o Vini e para nós tentámos escolher o nosso disfarce de carnaval em casais Oh amor, não estejas tão miserável em câmara depois eu tenho que pôr coisas aqui depois tenho que pôr a rapariga do Google a falar por cima de ti porque tu estás muito chateada Não, não tens Então o que é que aconteceu? Eu andei a vir 3 disfarces diferentes que o Vini poderia vestir, então nós hoje, ou melhor que ele aceitaria vestir e portanto hoje nós vamos testar esses 3 disfarces para vocês, tudo bem que um já o usamos e vamos começar exatamente por esse Então, este é o meu disfarce basicamente é só um casaco que diz Pink Ladies o Grease é um filme já bastante antigo um musical que eu amo e como sou assim velha, 25 anos, é muito a minha cara o Vini não sabia do que é que era e ele tem o casaco dos T-Birds, eles não foram muito baratos eu paguei cerca de 30 tal euros por este e este acho que foi 40 então foram estes os fatos que nós usámos na noite dos meus anos na noite dos meus anos aliás, na minha festa de aniversário amor, o que é que tu achaste deste disfarce? Gostaste? quase, sempre que eu não conhecia o filme mas conhecia o John Travolta por isso sim, basicamente para quem não conhece nós não é que fizemos o casal principal que é o John Travolta e a Olivia Newton-John que basicamente é a Sandy e o Danny nós fomos só tipo malta do Grease por isso também podíamos ser de qualquer uma das pessoas do grupo e ficou giri e a coisa que eu gostei é que tipo nós podíamos estar vestidos normais tu não estava sentindo que estavas com um disfarce, não é? também era o teu problema pronto, por isso agora a gente vai experimentar de novo e vamos mostrar-vos como é que ficaram estes disfarces eu não estava a esperar disso, não, desculpa a ideia do Vini vai, vou ter o primeiro shot para vocês saberem então, já estamos aqui de Grease na verdade os nossos fatos não estão bem iguais mas a gente já era diferente eu tinha aqui um cinto e tu tinhas os outros óculos mas basicamente é da esta é mesmo fácil que vocês basicamente só precisam mesmo destes casacos e depois o resto disto também dá para fazer com umas calças pretas eu no caso comprei esta saia também que era baratucha e pronto, dá para vocês fazerem várias camadas dá para estarem quietinhos malta que vai para o carnaval de torres também é fiz para vocês toda a gente está assegurada e a vida é maravilhosa este foi o meu favorito de todos adios este eu tenho que confessar que eu acho que é o meu favorito porque é mesmo confi é muito giro, ficou bem com a decoração da minha fiesta e pronto, é mesmo realmente um tema que eu gosto bastante é o único disfarce que eu digo do mesmo tipo é a minha cara e eu gosto bem e conseguimos chegar aqui a um consenso se bem que eu acho que é mesmo só porque era o meu aniversário não é? e porque tive de comprar umas calças novas que estava a precisar por isso foi bom é isto, próximo disfarce temos então o segundo disfarce isto é a forma como o Vinícius se sente mais confortável para estar aqui no canal mesmo, é de bocadinha tapada pode aparecer mais vezes assim basicamente, não é que eu esteja muito fã nem de Star Wars nem de tu, mas este de facto era bué da giro e uma coisa essencial para quem passa o carnaval cá em Portugal porque não é como no Brasil pessoal para quem é do Brasil, fiquem sabendo que aqui está muito frio e que portanto os nossos disfarces convém não só serem engraçados e bonitos mas também serem quentes e portanto estes Stormtrooper eram esse dois aí se bem que já experimentaste o teu não são assim tão quentes pronto, não é assim tão quente e o Dovini ficou-lhe um bocadinho apertado por isso ele não consegue pôr roupa por baixo eu ainda não experimentei o meu portanto vamos lá experimentar agora e ver se funciona porque o teu vamos ter que trocar de qualquer das formas se calhar, talvez enfim, eu comprei todos estes fatos, nada me foi oferecido eu comprei vários fatos, eu vou deixar os links todos aqui para conseguir encontrar ainda basicamente o Stormtrooper já está cagado de base por isso não vou poder resolver este vai ficar se calhar esperamos o Stormtrooper é uma forma bueda fácil de vocês fazerem tipo um disfarce de casal ou um disfarce tipo de um grupo bueda grande porque basta todos vestirem-se de iguais, meterem o capacete e tal nós vamos experimentar porque eu estou muito curiosa para ver como é que isto vai ficar bora lá bora lá é que o vinho quer vir aqui não fazer figuras eu acho que ele só ajuda então vamos Stormtrooper ai vou tirar isto calor então olha eu curti bué acho que ele fica bastante bem está bem melhor que o teu acho que na verdade mesmo pois o dele tem uns pés que não funcionaram muito bem o de mulher é mesmo melhor que esse é pá isto é que eu acho que eu mandei vir o de criança like to be real oh está muito apertado pronto não sei se vocês sabem mas agora o Star Wars é não sei se sempre foi mas acho que agora é que é da Disney portanto estes fatos são mesmo da Disney gostaram assim ó e estou um bocado desildida com isso porque achei que isto não tem grande qualidade ya mano isto não foi tipo 50 euros por isso foi um bocado mal jogado eu normalmente sou a pessoa que faz todos os tratos de carnaval não sei se agora não tenho tempo nem paciência mas é pá amor desculpa se não vamos usar isto um bocado eu vou dar isto ao dia eu curto eu por cima cortava por assim ó cantando a flip quem? nem sei quem ela é ai gostei muito senti-me muito poderosa muito Storm de Trooper e uma coisa que eu gosto é de ter uma máscara tipo sinto-me super misteriosa se bem que eu acho que não vai ser pratica a noite toda mas pronto eu gostei muito e tu pronto estava um bocadinho apertado mesmo e vou partir no capacete é bem da frágil mas também pois é para ser da plástica amor não é? último fato para mim é o melhor é o mais engraçado eu queria muito um fato engraçado mesmo que fosse funny e tenho que confessar que isto foi o único fato que o vídeo ficou tipo eu não vou vestir isso mal elevi-lo isso eu não vou vestir é só para 50 mil pessoas no youtube mas na rua não pode ser mais manifesta mais views homem pronto M&M's eu sou amarelo e lembro não consigo mostrar tanto entusiasmo eu achei bem da gi ainda bem com umas glovinhas e com os pezinhos mas eu achei engraçadíssimo e tipo é mesmo daquela pá é muito fácil e as luvas só tem 4 dedos foi um reparo que eu tenho a deixar achei um bocado estranho mas tudo bem se calhar só tem 4 dedos é que nós não estamos sabendo pronto olhem eu vi lá estes e eles têm vários deste género de fatos assim que vocês metem só por cima de uma roupa normal e vai e anda é pá eu achei dos M&M's boi fofo era tipo um bocadinho romântico é que as outras opções era tipo eu ser uma fatia de torrada com peanut butter e tu tens uma fatia de torrada com um jelly isso era muito melhor do que os M&M's? sim ah pá vamos lá experimentar e já se vê muito grave eu adorei mas não é meu giro isto o Vinny está assim porque ele sabe que ele vai ser a conversa do grupo de amigos dele aqui no caso fazer aqui uma pausa para eles tirarem o print tá tá eu acho bem da giro e é mesmo confio e é mesmo prático eu quero que eu te entenda onde estás? é muito guiado ah e ainda tem uns pezinhos não serviu pois não serviu muito bem mas essa parte interessa é só levar uns ternidades ah eu gostei muito ficou toque mas eu adorei eu também não oh amor mas percebem pá ficou engraçado mas eu não vou sair à boa com isto tipo no meu sonho eu vestia-me tipo de Avatar de Pocahontas de tantas coisas giras que ele diz logo não pois trago-lhe o M&M's que era fanho e ele também não gosta não são engraçados eu vou andar nesta batalha para o resto da minha vida nunca vai dar para fazer um disfarce de casal que eu acho lindo não é? fica lindo com isto até por cima é uma bola ok bem malda este é o vídeo de hoje nós esperamos aliás não é? nós esperamos fazer e o que é que eles têm que fazer? vai amor já agora que já és a casa deixem o like subscrevam ao meu canal e todos os amigos do vídeo não se esqueçam de partilhar lá no vosso grupo onde eu sei que vocês falam mal de mim todos os perigos deste vídeo não fala não que eu gosto deles pronto malta foi este o vídeo espero que vocês tenham curtido deixem o vosso like como o vídeo já disse subscrevam também aqui ao canal e nós nos vemos no próximo vídeo e bom carnaval tenham juízo cuidado ninguém conduza bêbado e beba um pouco com moderação pouco beba um pouco e divirtam-se tchau tchau